O professor Werd Sampaio de Brasília, dia 1º de janeiro de 2021 e a luta continua, eu como representante do povo brasileiro exijo que as forças armadas tomem uma atitude contra esse estabelecimento comunista. Não podemos conviver com 11 ministros supremos que não foram eleitos pelo povo, que maltratem o povo. 512 deputados federais anti-Brasil, porque 513, o Daniel Silveira do Rio de Janeiro é o único que pediu a intervenção do STF. O que nós queremos de fato é isso daqui, SOS, forças armadas com Bolsonaro no poder. A educação e a educação física de excelência transformam gerações. Somos todos professores de educação física, somos todos Bolsonaro. Supremo, supremo é o povo, acabou, porra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Generais, comandantes e almirantes. Aqui no QG do Exército, dia 1º de janeiro, o professor Werd Sampaio exigindo que as forças armadas tomem uma atitude digna. O povo, mas Bolsonaro no poder, mas as forças armadas combatem, prendem o STF e o Congresso Nacional, imprensa globista e os governadores comunistas, todos anti-Brasil. Brasília, 1º de janeiro de 2020 e a luta continua. 17 de janeiro vai ser gigante. Fechado com Bolsonaro até 2026, 2030. Acorda, generais! Acorda, forças armadas! Supremo é o povo, acabou, porra!